oi gente oi 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 r Eu vou ver antes de ter qualquer civilização Estava ativo durante a... E conhecido por feitado por Conan Barbaro e Sonja Vermelha Na verdade, Sonja também conseguiu matar no seu espírito Parece que não acontecesse até eu morrer Ela é imbunha Só, entanto, ela é imortal, né? Ela se tornou minha amiga Pode botar um jogo na arte E a... Ela já descreveu a rede ação Mas... Um... Justo burdez, né? É verdade Pender fonte Pessoal... Ela foi para dizer que... Forco... Fogo do inferno 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 E essa é a menina pessoal, ela é uma pessoa tão antiga, ela tem atividade física, super humano, telepatia, texas, animação, motor de fogo, maternizão, e música da... Então eu jogo o seguinte sempre, tchau, tento ter um corroborado de 300ml um pouco Então, se eu não to brauch jogarutions, eu lembro o que é postos e mantanhos para Você tem um né, chamando filho que não ficou muito firm进 e eu soulegen oante a dizer é que a gente já está fazendo parte magnética de uma das botões e o jogo apareceu em O que é isso? Eu vou deixar o seu like Eu vou deixar o seu like Se você não me enxergar Eu vou deixar o seu like Eu vou deixar o meu vídeo Eu vou deixar o meu vídeo Tchau